Olá pessoal, estamos aqui com o casal Broadband, eles foram presidentes de missão na missão Brasil São Paulo Sul e agora eu vou fazer algumas perguntas para eles. Como vocês se sentem em poder visitar o Brasil novamente e ter servido missão no Brasil? Bem, nos sentimos incrível para estar aqui onde fizemos nossa missão aqui no Brasil. Realmente eu quero ser brasileiro porque eu gosto tanto a gentileza, o amor e a generosidade dos membros e do povo brasileiro. Amo este povo muito e foi uma das experiências mais importantes em nossas vidas, de servir aqui compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo com o povo brasileiro lá em São Paulo. Foi incrível para nós. Foi uma das maiores experiências da nossa vida. Nós amamos o Brasil, amamos os brasileiros, amamos nossos missionários e amamos estar aqui esses anos e servindo o Senhor juntos com tantas pessoas maravilhosas e dedicadas jovens. Muito obrigada. E agora eu quero fazer mais uma pergunta. Como vocês se sentiram ao entrar no Templo do Rio de Janeiro? Muito paz, muito segurança. Sabe, nós moramos num mundo que está ficando mais perverso todos os dias, né? E lá dentro é um lugar onde você pode sentir paz, ficar mais próximo ao Senhor e sentir o Espírito dEle e os desejos que Ele tem para nós. É um lugar onde podemos achar o que é importante em nossas vidas. Então, sentir muito bem lá. Quero falar mais uma coisa. Quero convidar todo mundo para visitar o Templo durante este Open House. E, especialmente, gostaria de convidar nossos ex-missionários que moram aqui perto para visitar o Templo. Obrigado. Muito obrigada.